Fala galera, tudo bom? Aqui é o Giovanni Ribeiro dando continuidade no curso HTML5 Vocês vão salvar para mim um arquivo chamado figure.html A gente vai estar trabalhando com o figure e conhecendo o figure O figure é um elemento para marcar legenda no conteúdo inserido com o uso do elemento figure O que acontece? Eu posso estar trabalhando com o figure E no figure eu vou estar colocando uma imagem Como assim? Como que eu vou estar trabalhando com o figure? Eu vou abrir a tag figure Vou fechar a tag Aqui dentro eu vou estar trabalhando uma imagem Entendeu? Eu tenho uma imagem aqui no caminho chamado html5.jpg Aqui eu vou estar trabalhando com o alt mesmo Como que é uma img eu vou estar trabalhando com o alt Imagem HTML5 Beleza Eu vou organizar aqui Eu vou vir aqui Eu tenho um conteúdo Salvo uma imagem normal Chamando no navegador Então o que acontece? Eu estou chamando uma imagem normal Mas eu estou usando o figure Esse figure destina-se a colocar uma imagem Então sempre que eu tiver uma imagem no meu projeto html5 Eu vou estar trabalhando com o figure E eu tenho outra parte O outro elemento aqui Ele chama é figcaption Como que ele funciona? Figcaption O figcaption É para mim estar colocando Todo o valor específico dessa imagem O que seria? Seria uma marcação mesmo Então o que eu posso estar colocando? Por exemplo Eu vou colocar aqui Curso HTML5 Completo Então eu tenho um layout No meu site E esse layout Ele tem uma imagem Logo abaixo da imagem Eu tenho um texto Então eu poderia estar usando o figcaption Para isso Então esses dois elementos do html5 Se eu vir aqui Olha que legal Bacana Já vai aparecer E o google A semântica do html5 Já entende Que é uma tag Do html5 Então fica aí pessoal A dica para utilizar No html5 É Figure E figcaption Até a próxima aula Abraço